Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso último bloco de notícias relacionado às questões que acontecem no Espírito Santo, às questões que acontecem no Brasil e às questões que acontecem até mesmo de ordem mundial. Mas no cenário nacional, nós temos visto uma série de coisas que realmente têm acontecido e aí nós não poderíamos deixar de falar da reunião do dia 22, que foi liberado o sigilo pelo ministro Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, e esse vídeo que foi divulgado, levantado o sigilo dele para que a população tivesse tomado conhecimento, aí realmente fala de muitos palavrões de ministro, sugerindo inclusive a prisão de membros do Supremo Tribunal Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, então uma questão polêmica, mas que em regra não se provou muita coisa relacionada à questão da interferência na Polícia Federal, porque aí ele falava realmente de segurança pessoal no Rio, segurança familiar. Mas após isso, daí também surgiu-se uma outra polêmica, que é realmente essa questão da independência dos poderes. Quando o ministro, ele tinha no primeiro momento dado uma decisão polêmica, quando ele falava que para os ministros fossem tomar o depoimento deles, se fosse necessário, era para levar-se debaixo de vara. Então isso daí já afetou e mexeu um pouco no bril dos militares, alguns generais, alguns dessa carreira militar questionaram muito esse posicionamento do ministro. E aí novamente agora vem uma outra situação polêmica que o ministro faz, que é encaminhar para a Procuradoria-Geral da República uma possibilidade para uma manifestação através de, claro, de ações provocadas pelos partidos políticos, mas uma possibilidade de busca e apreensão do aparelho celular do presidente da República. Foi uma coisa que realmente, de fato, deu-se o que falar, alguns comentários, inclusive na entrevista na Jovem Pan, o presidente fala que não é rápido para entregar o celular. O general Augusto Heleno, ele chega e se posiciona, emite nota do gabinete institucional e se posiciona rapidamente já falando, olha, poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade da nação. Então, ali mandando recado que muitos dos ministros já entenderam que realmente era autoritário e ele não, ele já justifica que realmente seria uma afronta à segurança nacional, o sigilo do presidente, como chefe do Estado. Então, mais uma situação que polemizou. E aí a gente fica observando o andamento realmente das coisas, o que se pretende, né? Até que ponto vai chegar isso? E aí, diante da crise do Covid-19 e essas situações, essa animosidade entre as instituições é muito complicado. Então, de fato, eu acredito, o ponto de vista já pessoal, de opinião aqui, é que o Supremo Tribunal Federal, ele realmente, ele precisa tomar uma decisão em conjunta. O pleno do Supremo Tribunal Federal é que tem que decidir essas questões relacionadas às questões de Estado, a questão de chefe de Estado, né? De presidente da República, porque senão fica complicado. E aí, daqui a pouco, só faltou realmente dizer, olha, vai haver um desrespeito. Aí tá, não vai haver o cumprimento, é desrespeito, porque aí seria desobediência a um outro poder que teria uma legitimidade. Mas aí, por conta da usurpação, né? Ou da interferência no poder executivo, haveria uma justificação? Então, de fato, tem que haver o equilíbrio, tem que haver uma serenidade, porque o ministro, né? Ele, ali, é o Supremo, o Supremo. E cai o Executivo. Então, o chefe maior do Executivo é o Presidente da República. Lá no Supremo, se a gente for olhar, sobre a ótica, é o Presidente da Casa, do Supremo Tribunal Federal. Mas, como é uma decisão colegiada, né? Inclusive, foi votada recentemente, aprovando nesse sentido. Então, precisa ser analisado com muito mais cautela, porque, senão, daqui a pouco, nós estaremos diante de uma intervenção militar. É o que vai acabar acontecendo, se, de fato, não houver uma flexibilidade, um ajuste, um entendimento entre as instituições. Porque as Forças Armadas, né? Houve muitas críticas, inclusive, a gente acompanhando nos blogs, né? De noticiário, né? E outros canais também de comunicação. A situação ficou acerrada. E os militares estão se sentindo desrespeitados e atacados pelo Supremo Tribunal Federal, porque entendem que está sendo mais decisões de cunho político do que de natureza jurídica imparcial. E aqui, nós ficamos, então, né? Vamos te dando mais esse programa. Queremos deixar o nosso abraço pra você, dizer da alegria que é ter você conosco, com a sua audiência, o seu carinho. Tá? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.